A gente tem que ir pra brilhar É saborado entre nós Estou desejado a mim Mas nada se compara com a glória que há de mim Eu não vou daqui pra casa voltar Ele vem me buscar E com ele eu me rei Eu não vou daqui pra casa voltar Ele vem me buscar E com ele eu me rei Eu não vou daqui pra casa voltar Eu não vou daqui pra casa voltar Ele vem me buscar Eu não vou daqui pra casa voltar O que ele tem que gostar 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau